Eu vim de longe A estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade Tanta pedra eu já rolei Subei do lado de um moço encantado Era poeta e tanta coisa acreditei Menina, moça, loucamente apaixonada Uma noite em lua arada Por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorei Cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava Outra vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites, tantos outros Por muito pouco, só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dor ruída Eu e Deus na solidão Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria sem ligar pro meu passado Me queria do seu lado Para construir um lar Casou comigo, deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou o meu coração Amo esse homem, minha vida, devo a ele Descobri do lado dele O valor de uma paixão E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa E tudo vai passar Não perca a fé Não pare de sonhar Pois qualquer dia Tua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa E tudo vai passar E tudo vai passar Não perca a fé Não pare de sonhar Pois qualquer dia Pois qualquer dia Tua vida vai mudar E o seu dia vai chegar E o amor vai renascer E水 E então A constаков E o seu dia vai chegar E a muita origem E a sua mão